Para quem está afim de empreender, nesse vídeo eu vou apresentar 9 ideias de coisas simples para vender e ganhar dinheiro com pouco investimento e altamente rentáveis. Olá, sou o Cristiano França, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal e blog Meu Negócio Próprio. Se você já gostou do assunto, fica até o final desse vídeo, pois essas ideias se tratam de coisas simples que você pode ter em casa ou mesmo produzir sem complicação e que podem ser vendidos facilmente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. A primeira ideia é vender objetos de brechó em casa. Essa é sem dúvida uma excelente ideia e com grande potencial para dar certo. As pessoas em geral costumam ter roupas, sapatos e acessórios que não usam mais e muitas delas não sabem o que fazer. Assim, você pode investir um pequeno capital na compra dessas peças e revender para outras pessoas, ganhando um excelente lucro. Dê preferência a peças que estejam mais novas e convide as pessoas conhecidas ou vizinhos para conhecer o seu negócio e venda seus produtos diariamente. A segunda ideia é vender canecas personalizadas. Para quem já tem conhecimentos ou não nesse mercado, a venda de canecas é uma excelente opção e certeza de ganhos altos. Você pode comprar canecas decoradas ou mesmo produzir seus produtos e vender através das redes sociais em um site próprio ou sob encomenda. Caso faça o seu próprio produto, você precisará de uma máquina de estampar canecas, um computador e impressora, além de conhecimentos básicos em informática. O retorno para esse negócio é alto e para ganhar dinheiro basta usar a criatividade para fazer canecas diferenciadas e para vender através da internet. A terceira ideia é vender sabonetes artesanais. Vender sabonetes artesanais é uma ideia um pouco diferente, mas que está crescendo e se tornando uma excelente maneira de ganhar uma renda extra. Com baixo investimento, você pode produzir sabonetes facilmente com os mais variados aromas e seja agradável e principalmente para os seus clientes. Invista na parte visual e utilize embalagens diferenciadas com etiquetas com nome de sua marca e telefone para vender ainda mais esse produto. Aposto na venda direta oferecendo para amigos, familiares, além de vender para outras lojas e ganhe dinheiro com esse produto. A quarta ideia é vender geladinhos gourmet. A venda desse produto é sempre grande e vender geladinhos principalmente em dias ou regiões quentes é um bom negócio. Aqui o mais importante é se diferenciar produzindo geladinhos com sabores desde os tradicionais até sabores novos criados por você. Utilize saquinhos, laços para enfeitar e venda seus geladinhos em sua própria casa ou em um carrinho, em praças, parques e ruas movimentadas. Utilize produtos de qualidade na sua produção e ganhe a confiança de seus clientes e principalmente dinheiro com a sua venda. A quinta ideia é vender infoprodutos. Pouco conhecido ainda entre as pessoas, a venda de infoprodutos está dando muito dinheiro e cresce constantemente. Nesse mercado você pode vender como afiliado ou mesmo com um produtor fazendo seus próprios produtos através das redes sociais, blogs ou com a ajuda de parceiros. Para iniciar, basta se cadastrar em uma plataforma como a Hotmart, Monetize ou Eduiz, escolher assim produtos e começar a vender. A sexta ideia é vender salgados sob encomenda. Essa é uma ideia muito lucrativa e o melhor com baixo custo para implantar. As pessoas em geral costumam comemorar seus aniversários batizados de filhos, bodas e casamentos precisando sempre desse produto para oferecer aos seus convidados, o que torna sua venda um bom negócio. Produza e congele seus salgados vendendo através de suas redes sociais, conhecidos ou para quem deseja comprar e ganha sim dinheiro com esse produto. A sétima ideia é vender lingerie e produtos de catálogo. Essa é uma ideia que sempre vendeu muito e que ainda traz bastante retorno financeiro para quem vende e para quem quer vender. Com pouco investimento, você pode comprar algumas peças de lingerie ou utilizar catálogos e revender através desse item para as pessoas em geral ou em seu trabalho como forma de obter uma renda complementar. O ideal é que os catálogos além de oferecer lingerie tenha outros itens como pijamas, utensílios e roupas para crianças e adultos. Você pode trabalhar com diversas marcas de catálogos e terá mais opções para oferecer aos seus clientes e assim ganhar mais dinheiro com a sua venda. A oitava ideia é vender bijuterias. Essa é outra ideia que sempre vendeu muito e para quem iniciar não será necessário muito dinheiro. Hoje o mercado da bijuteria vende bastante devido a sua produção de itens diferenciados, bonitos e que chamam muita atenção, principalmente das mulheres. Comprando em grandes atacadistas, você terá a oportunidade de ter uma variedade de opções a preços baixos ideais para a revenda. A nona ideia é vender artesanato. Se você tem uma habilidade ou mesmo se interessa pelo assunto, a venda de artesanato sempre traz um bom lucro. Você pode vender de artigos de crochê a itens feitos de madeira, fituras em objetos ou mesmo produzir e vender amigurumis. Neste produto o que vale é a criatividade e o capricho. Assim, dedique tempo fazendo produtos de qualidade com boa matéria-prima e com preços que chamam a atenção de seus clientes para vender mais e ganhar bastante dinheiro com a sua venda. Trabalhando com foco, determinação e entusiato, você vai obter muito sucesso e ganhar dinheiro com a venda de seus produtos. Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.